Boa tarde, amigos da Rede Amparo, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, hoje nós vamos mostrar os dois últimos exercícios para postura e equilíbrio, para completar então o nosso programa de 10 exercícios para melhorar a sua postura e o seu equilíbrio. E como vocês têm notado, os exercícios dessa semana, eles têm sido mais desafiadores. Por quê? Porque a gente foi construindo, a gente começou de exercícios mais simples e daí a gente foi progredindo. A proposta é que vocês na primeira semana fizessem os dois mais simples, na segunda semana fizessem os dois mais simples mais os outros dois, então ficariam com quatro exercícios. Na terceira semana, os quatro da semana anterior mais os dois novos. Na semana passada nós temos outros dois já um pouco mais mais difíceis, com um pouco mais de risco e hoje nós vamos chegar no exercício mais difícil, tá certo? Um exercício que envolve já o equilíbrio em um pé só. Nós vamos fazer com toda a segurança possível, então a gente vai mostrar para vocês como fazer esse exercício com segurança, mas seria já o ponto mais alto do nosso treinamento de equilíbrio que seria a habilidade de se equilibrar em um pé só. Por que que é importante essa habilidade? Porque vocês podiam perguntar para mim, pô, mas eu não sou saci perereiro, eu não faço nada em um pé só. A questão é que durante o andar, por exemplo, enquanto uma perna dá tanto passo, você fica apoiado só em um pé, para a outra perna soltar o chão e tal passo. Quando você está subindo uma escada, uma perna tem que ficar apoiada no tegral e a outra vai ter que soltar o sol para poder passar para o segundo tegral. Então, durante aquele intervalo de tempo, você fica apoiado com uma única perna. Então, não parece, mas na verdade nós usamos muito o apoio no pé só, tá certo? E muitas vezes as pessoas que têm um equilíbrio pior começam a diminuir o tamanho do passo, a diminuir o tempo do passo exatamente por causa do equilíbrio, porque se eu não consigo ter um bom equilíbrio no único pé, eu tenho que dar um passo bem rapidinho com a outra perna, bem curtinho com a outra perna, para que eu consiga voltar rapidamente para o apoio com as duas pernas. Então, esses exercícios de hoje, eles vão treinar, eles vão estimular esse equilíbrio no pé só, não são exercícios fáceis, são exercícios mais desafiadores, mas eles são muito importantes para que a gente possa fechar, então, esse bloco de treinamento de postura e de equilíbrio, tá certo? Junto com o equilíbrio, a gente também está trabalhando a postura, então, a gente também vai fazer movimentos de tronco, tá certo? Nesse nosso programa de tentar trabalhar tanto a postura e o equilíbrio juntos, já que são interdependentes, ou seja, um depende do outro, tá certo? Bom, para isso, o que nós vamos precisar para o nosso treinamento de hoje? Aquele truque que vocês já conhecem, um canto de parede, um canto de parede para fazer o exercício de uma forma mais segura. Que mais? Hoje nós vamos usar dois precadores de roupa, dois precadores simples de roupa, tá certo? Porque um dos exercícios que nós vamos fazer é um exercício um pouco com uma novidade que a gente ainda não fez, que é um exercício aonde a gente vai trabalhar o equilíbrio, é como tentando incorporar um controle também visual. A gente sabe que quando a gente fecha os olhos, o controle, o equilíbrio piora, tá certo? Isso nós não vamos tentar com vocês em casa, porque é muito perigoso, o risco de vocês caírem é muito alto. Então, de olhos fechados, a gente não vai treinar sozinho em casa, tá certo? Então, uma forma da gente treinar esse equilíbrio sem o controle da visão, sem vocês estarem prestando atenção com a visão, é o exercício que nós vamos mostrar hoje. E por que que isso é importante? Isso é importante, por exemplo, quando você está com os olhos, você está fixo, por exemplo, no sinal de trânsito para você atravessar a rua, tá certo? O sinal abre, você continua atento ao sinal para ver se ele vai ficar amarelo e ao mesmo tempo você está andando. Ou seja, são situações do dia a dia que muitas vezes a sua visão está em outro lugar e você tem que controlar o seu equilíbrio mesmo com a sua visão presa em outro lugar, tá certo? Então, por isso que nós vamos incorporar esses exercícios e para isso a gente vai usar dois pergadores de ovo e o outro nós vamos usar um livro, né? De novo, um livro grosso, né? Um livro um pouco mais alto que vai ser só para a versão, para aquelas pessoas que já têm mais problema de equilíbrio, né? A gente já conversou sobre isso, aquelas pessoas que responderam sim para pelo menos duas perguntas, aquelas três que nós já passamos para vocês, certo? Ou que fizeram no total mais do que sete pontos. Essas pessoas têm um risco alto de quedas, elas não devem tentar fazer um exercício num único pé, elas vão fazer o exercício apoiado nos dois pés, mas um dos pés vai estar elevado em cima do livro, só para a gente trabalhar um pouquinho essa sensação de mais peso de uma perna e mais peso na outra perna, tá certo? Então, vamos chamar a nossa modelo, hoje nós temos de novo a camisa como modelo. Então, canto da parede, certo? Bom, então esse aqui vai ser a primeira versão do exercício, exercício para aquelas pessoas que não têm histórico de queda, que não tiveram queda nesse último mês, tá certo? E que ou responderam não para todas as perguntas ou que fizeram menos do que sete pontos naquelas perguntas, tá certo? Então, o primeiro exercício, como eu falei para vocês, vai ser um exercício para a gente treinar o equilíbrio. Então, vamos colocar o pregador no dedão, tá certo? No polegar, mão fechada, um pregador em cada polegar. Então, os braços aqui e agora a Camila vai levantar uma perna e apoiar lá na parede e lá de trás, tá certo? Olha, é para apoiar só a perna, apoia o corpo, Camila, inteiro. Não é para apoiar o corpo inteiro, senão o exercício para equilíbrio não vai adiantar nada porque você está todo apoiado na parede. Então, você vai apoiar só o pé. Isso não é a mesma coisa que ficar no pé só, ele é alguma coisa intermediária entre ficar no pé só e ficar nos dois pés, tá certo? Como nós estamos passando esse exercício para você fazer em casa, nós vamos usar esse truquezinho que é alguma coisa intermediária entre ficar no pé só e ficar nos dois pés, tá certo? Então, agora a Camila vai abrir a mão até encostar na parede, olhando para o pregador. Mais devagar, Camila. Agora o pregador rosa, devagarzinho, não pode desfrutar os olhos do pregador, olhos fixos no pregador. Agora aqui, só para repetir, voltou o corte rosa e voltou, tá certo? Então, vocês vão ficar com o olhar fixo no pregador, vão fixar o olhar no pregador que é diferente do que você está aí com o olhar em todo o ambiente. Agora, para cima e para baixo, Camila, levanta os dois braços, olhos fixos no pregador e depois para baixo. Isso. De novo, lá para cima, voltou e lá para baixo. E voltou. Excelente. Vamos parar, Camila. Agora vamos trocar de perna. Isso. A mesma coisa. Primeiro um. Devagar, Camila, bem devagar. Esse é um exercício para fazer lentamente. Quanto mais lento, mais tempo você vai ter que ficar em uma perna só. Então, não é para fazer rapidamente. Vocês veem que até para Camila é normal você ter o equilíbrio pior em uma perna do que na outra. Agora, a Camila está com a perna esquerda no chão, vocês viram que ela oscila mais. Mais. Pronto. Agora, para cima, Camila. Olhos no pregador. Devagar e para baixo. Voltou. Olhos no pregador. Para cima. Olhos no pregador. Olhos no pregador. E para baixo. Olhos no pregador. E voltou. Se está fácil para você, se você consegue manter bem o equilíbrio nessa situação, então, você pode aumentar o exercício vai ficar um pouquinho mais difícil, que é nós juntarmos os quatro movimentos. Juntarmos direita, esquerda, para cima e para baixo. Vamos lá, então. Uma perna na parede. Certo? Só a perna. Olha, mostra de novo. Não é para encostar o corpo inteiro. Só a perna. Vamos lá, então. Agora, junto, Camila. Um braço. Olhos no pregador. Dois. Lá para cima. Isso. Devagar. Lá para baixo. Meio. De novo. Abriu. Abriu. Para cima. E para baixo. E para baixo. E muito bem. Tá certo? Então, essa é a versão para quem consegue se equilibrar bem e não tem dificuldade. Então, ao invés de fazer separadamente os movimentos, vai fazer os quatro movimentos na sequência. Agora, vamos mostrar o exercício para as pessoas que têm ainda dificuldade, que ainda não conseguem manter o equilíbrio. Nós vamos ter duas versões. Uma versão para aquelas pessoas que conseguem fazer esse exercício sem precisar manter as pernas abertas. A gente vai mostrar uma versão intermediária, que vai ser com o pé do livro. Agora, se mesmo assim a pessoa tem muita instabilidade, se a pessoa tem medo de cair, se a pessoa tem risco de queda, então daí nós vamos fazer o exercício do jeito mais simples, que seria com os pés afastados. Tá certo? Aqui, Camila. Então, vamos só, põe o pé aqui no livro. Então, como eu falei para vocês, a pessoa não vai ficar no pé só, mas ela vai ficar com mais peso em uma perna, porque a outra perna vai ficar apoiada no livro. Mesmo exercício, Camila. Então, vamos lá, abrindo. Muito bem. Não descruta os olhos do pregador. Abrindo. Voltou. Lá para cima. Voltou. Para baixo. Voltou. Muito bem. Vamos mostrar. Vamos trocar a perna então. Aí, troca. Põe o pé na outra perna e vai repetir o exercício com o pé agora na outra perna. Vamos lá. Olhos no pregador. Fixa os olhos no pregador. No outro. Voltou. Lá para cima. Voltou. Voltou. E para baixo. E voltou. Excelente. Se mesmo assim, ainda tem esse equilíbrio, ainda tem risco, então agora nós vamos fazer do jeito mais simples, mais seguro de todos, que é simplesmente separar os pés, Camila. E isso com as pernas afastadas. Tá certo? Então, a última vez, Camila, só para mostrar. Pernas bem abertas. Canto da parede. Canto da parede. Tá certo? Uma pessoa, como eu, aqui perto, aqui do lado. Embora qualquer desequilíbrio tenha parede para a pessoa se apoiar. Então, vamos lá, Camila. Abriu. Voltou. Abriu. Abriu. Voltou. Para cima. Voltou. Para baixo. Voltou. E muito bem! Tá certo? Então, essa é a versão para as pessoas que têm maior risco de queda, que têm mais problemas de equilíbrio, que é uma versão mais segura, tá certo? A pessoa pode começar com essa versão e quando notar que o equilíbrio já está melhorando, que o exercício já está ficando mais fácil, ir para a versão posterior, tá certo? Muito bem. Vamos agora para o outro, para o segundo exercício. De novo, Camila, uma perna na parede e agora nós não vamos mexer só a cabeça, agora nós vamos girar o corpo todo, tá certo? Então, agora nós vamos fazer o exercício um pouquinho mais desafiador. Sem o precador, só as mãos juntas aqui e a Camila vai, pronto Camila, esta mão, esta mão vai neste lado da parede, equilíbrio a Camila, voltou, agora para o outro lado, isso, voltou. Agora, para cima, isto, voltou, para o outro lado, isto, voltou, agora para baixo, isto, voltou, para o outro lado e voltou. Muito bem, trocando de perna, Camila. Outra perna na parede, duas mãos juntas, primeiro, na altura do ombro, foi. Foi, na altura do ombro, foi, opa, vocês viram que é difícil mesmo, a Camila, vocês viram que o equilíbrio da perna esquerda dela é sempre pior. Lá em cima, na altura lá da cabeça, lá em cima, na altura da cabeça e agora para baixo, lá na altura do umbigo, isto, e na altura do umbigo. Muito bem, tá certo? Então, este exercício aqui já é difícil, nós vamos deixá-lo só assim, porque vocês viram que mesmo para a Camila, ela oscila, ela te vê isso enquanto perde a sensação de equilíbrio, então ela se recupera, tá certo? Então, este aqui é o exercício mais desafiador, mais difícil. Mesma coisa, como fazer uma versão intermediária, livro, um pé no livro, mesmo exercício, Camila, as tuas mãos aqui no meio, e vamos lá, cruzando, cruzando, altura da cabeça, altura da cabeça, altura do umbigo e altura do umbigo. Muito bem, muito bem, trocamos de pé, passando o livro para o outro pé, para agora fazer o mesmo exercício com o outro pé apoiado. Vamos lá, Camila? Altura do ombro, altura do ombro, altura da cabeça, altura da cabeça, altura do umbigo e altura do umbigo. E para aquelas pessoas que vão ter mais problema de equilíbrio, pernas afastadas, para ficar bem instável, pode ficar mais juntinho com a parede, né? Não pode encostar na parede, mas pode ficar bem pertinho com a parede, tá certo? Se quiser, para fazer esse exercício, Camila vai um pouquinho mais para trás, apoia os pés aí. Você pode, inclusive, apoiar quase os pés aí no canto da parede. Você não está encostado, mas está muito próximo. Vamos lá? Mesmo exercício, altura do ombro, voltou, altura do ombro, voltou, altura da cabeça, voltou, altura da cabeça, voltou, altura do umbigo, voltou, altura do umbigo, voltou. Muito bem. Então, assim nós fechamos, então, a nossa sequência de três exercícios para a postura e para o equilíbrio. Se você conseguir fazer com frequência essa, que essa é toda quarta-feira, nosso dia de postura e equilíbrio. Se você conseguir fazer todas as quartas-feiras essa sequência de exercícios, eu caranto para você, que você vai, se você já tem um bom equilíbrio, você vai conseguir mantê-lo e se você tem algum probleminha de equilíbrio, você vai conseguir melhorar, tá certo? Lembrem-se que a alteração de equilíbrio é tão importante na doença de Parkinson, que ela marca. A doença de Parkinson tem uma escala muito conhecida, muito utilizada, que é uma escala que define cinco estágios da doença. E a alteração de equilíbrio, quando as pessoas com Parkinson começam a ter alteração de equilíbrio, elas pulam o estágio. Então, elas passam do que seria o estágio dois para o estágio três. Por quê? Porque a alteração de equilíbrio, ela é muito marcante na evolução da doença. Ela muda muito a vida das pessoas. Uma pessoa com Parkinson sem problema de equilíbrio é uma pessoa que funciona melhor, ela é mais independente, ela é mais segura, ela é mais autônoma. Uma pessoa com Parkinson que tem problemas de equilíbrio, ela já começa a ficar mais dependente, menos autônoma. Ela já começa a ficar com medo de fazer algumas coisas. Ela começa a ficar com medo, por exemplo, de conseguir ir fazer uma compra sozinha. Às vezes, a própria família fica com medo. Então, é muito importante a gente prevenir as alterações de equilíbrio na doença de partos. Então, tentem, façam os três exercícios. Se você não tem problema, faça na versão mais difícil. Se você já tem algum problema de equilíbrio, já tem alguma insegurança, comece pelas versões mais fáceis, mas não deixem de fazer. Então, até amanhã, às 16 horas novamente, para que a gente feche, então, a nossa sequência de dez exercícios para as pernas. Até amanhã, às 16 horas. Muito obrigada!